Mano, eu não tô acreditando, zerei a vida! Rapaziada, mais um vídeo na Avenida Europa, mas dessa vez absurdamente especial. Uma C10 com motor de Stock Car jogando de lado na Avenida Europa, eu acho que é um dos vídeos mais insanos que a gente já gravou. Então, normalmente a gente pede na Avenida Europa mil likes, dessa vez eu vou pedir dois mil likes, porque merece. Não esquece, o Jetta tá sendo sorteado de graça, domingo, dia 28 de março de 2021, vai sair o sorteio de graça. Se você quiser saber como, é só entrar nesse Instagram, sorteio Jetta TSI, ou no primeiro link da descrição, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo! E aí, ó, o manobris tá ruim pra caralho, tudo torto. Amiga, ó, é 50 na entrada e sem na saída, tá certo? Aí tá pegando a Glock ali na... Eita, vou sair daqui, tá armado, tá armado, tá armado. É verdade. Olha lá, velho é famoso, olha lá, ó, tirando foto com isso, inscrito, fã. Aí, ó, engajamento puro, hein? Nicolinha é famoso. Opa! É, tá bom. Aí, ó. Pega aquela foto louca. Pega aquela foto louca. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu! 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 Tiago Romano! Se não tivesse controle de estabilidade, já saiba de lado! Vamos para lá! É, mano, vai para lá, porque o Tiago Romano, se ele der a volta, ele vai fazer o drift! Na hora que chega lá! Valeu! 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 E aí Vai, vai seu nó, vai Vai, tá na lateral da Porsche caralho E aí, tá no Assa E aí, tá no Assa E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Que gera bagulha O diabo, vai sair de aqui! Olha essa rua que vai sair aqui Porque passou o resumo nela O carro não vem ainda como o dolo inventável A não ser que o carro não seja assim Rapaziada, agora vai ser alguns vídeos sem zoom, porque como vocês sabem, eu sou da... Eu sou tetrapléstico, eu não consigo dar zoom, então eu vou só filmar os carros passando pra vocês, porque o barba tá ali no fundo, não sei se vai dar pra enxergar, não vou conseguir dar zoom, obviamente, mas ele não tá passando bem hoje, então deixa eu fingir que trabalha um pouquinho também, né? Já que a Ferrari tá longe, fique com a barriga do Nicolinha agora. Ah tá, sempre. Ok, vem com os meninos aqui, não tá de brincadeira não, hein? Essa é a parte legal de ser rondeiro. Acelerou pra caralho, barulho pra porra, saiu cortando de gírio, tava 60 por hora, né? Não passou do limite da via. Acho que é por isso que eu tô montando meu SI automático, vai ser mais lento ainda. Essa é a parte boa, parece que anda pra caralho, mas tá de boa, cara. Pega a foto louca. Pega a foto louca. Pega a foto. Pega a foto. Pega a foto, pa, pega a foto. Mano, eu não tô acreditando. Zerei a vida. Zerei. Acabou a Avenida Europa, rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa série que a gente fez aqui, porque não vou finalizar com chave de ouro, não tinha nada mais bonito pra fazer. Mano, uma C10 com motor V10, roda de stock, tudo de stock car, rapaziada, o maluco jogou de lado, você é foda. Segue ele, esse Instagram que tá aparecendo desde o início, acho que é C10, C10, V10 stock, alguma coisa assim, mas tá aparecendo aí pra vocês, irmão, sei que você me segue, você tá de parabéns, mano, você tá de parabéns, foi, acho que é um dos melhores takes que eu já fiz na Avenida Europa, pelo menos o que eu mais, mano, tô acelerado, parece que eu tô meio energético agora, você é louco, o ronco, ele jogou de lado, aquela roda, mano, é uma C10.